E hoje o ministro da Saúde, Marcelo Castro, se reuniu no Palácio do Planalto para tratar da distribuição de repelentes para as grávidas do Bolsa Família. De acordo com o ministro, é preciso avaliar se os fabricantes vão atender à demanda. O governo trabalha com um número médio de 400 mil gestantes em todo o país. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome informa que mães de crianças diagnosticadas com microcefalia podem se inscrever no Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O auxílio tem o valor de um salário mínimo por mês para quem tem mais de 65 anos e não recebe aposentadoria. E também para pessoas diagnosticadas com algum tipo de deficiência, desde que comprovem que não tem renda.